Fala pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo, se você caiu nesse vídeo é porque você está querendo saber sobre o Detox Shake se ele funciona mesmo, se ele vai te ajudar a emagrecer ou se é mais um efeito sanfona que tem vários produtos aí e eu vou dar um depoimento sincero pra você aqui pessoal, e vou falar também porque várias pessoas estão tendo efeitos colaterais por que estão tendo diarreia, dor de cabeça, entre outros sintomas aí e por que eu parei de usar esse produto? pessoal, primeiramente, esses efeitos colaterais estão acontecendo pela compra de produtos falsificados esse produto está sendo muito vendido, está sendo bastante procurado e resolvendo a vida de muitas pessoas então, estão pirateando o produto, vendendo em mercado livre, Facebook, OLX então, não compra pessoal por essas plataformas, por esses lugares porque você pode estar correndo o risco de colocar a sua saúde em perigo e até perder seu dinheiro mas a saúde é mais importante, né? então, vamos evitar comprar aí, vamos acabar com essa pirataria eu vou deixar o link oficial aqui pra vocês darem uma olhada mas espera aí, assiste até o final porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, tá? pessoal, eu usei ele durante 4 meses, eu substituí por 2 refeições pode substituir por 1 ou por 2 refeições também usando 30 gramas de Detox Shake com leite ou com água e o legal, pessoal, é que a partir... o kit... eu não sei qual que é o kit direito mas eu vou deixar aqui... vou olhar e vou deixar aqui pra vocês qual que é o kit que ganha frete grátis e ganha uma shakeira também pra você tomar o Detox vale muito a pena até porque, pessoal, o tratamento recomendado é de 3 meses, tá? tem muita gente aí que fala que não tá tendo resultado que não ganhou e tem gente também que é aquele tipo de pessoa que compra um pote pra testar o produto, pra ver se funciona e aí não funciona, pessoal, porque, assim, 1 mês é praticamente o tempo que o seu corpo gasta pra você acostumar com o produto então, o recomendado do produtor é que você tome, no mínimo, 3 meses pra você ver um resultado legal, tá? e você vai começar a ver resultado a partir do segundo mês como foi comigo até pensei que o produto poderia não funcionar mas eu já tinha comprado os 3, então eu tomei todos os dias e tive um grande resultado eu emagreci 12 quilos que foram os 12 quilos que eu ganhei durante os 2 anos de namoro então, pessoal, ele funciona sim ele vai te ajudar a emagrecer mas você também tem que dar uma controlada na alimentação ou praticar alguma atividade física que vai te ajudar, sim, no emagrecimento é muito ruim, pessoal, você olhar pro seu guarda-roupa e ficar procurando a roupa que serve em você isso é muito constrangedor pra mim, que sou homem, já é constrangedor pra mulher, então, nem se fala minha namorada também agora tá começando a fazer o tratamento se ela tiver resultado ou não eu vou postar aqui pra vocês, tá? vou trazer outro vídeo e falar se funcionou pra ela ou não é legal também que esse produto ele é feito pra homem e pra mulher e é isso aí, pessoal se você tem disposição quer emagrecer quer fazer o tratamento direitinho durante pelo menos 3 meses esse produto é pra você ele vai te ajudar vou deixar o site oficial aqui pra você, tá, pessoal não caia em golpes não caia esse site aqui é o único que é oficial, tá? vou deixar também o kit recomendado aqui que você vai ganhar cheiqueira e frete grátis, tá? então é isso aí, pessoal espero que eu tenha te ajudado se você gostou deixa o like aí pro YouTube entregar meu vídeo pra outras pessoas que precisam desse depoimento, tá? se tiver alguma dúvida que eu não falei deixa aí nos comentários e é isso aí, pessoal tamo junto espero que eu tenha te ajudado que eu tenha te ajudado e eu tenho te ajudado